o companheiro bom dia tudo beleza estou precisando de uma ajuda sua e chefe diga aí está vendo esse tijolinho eu desmontei esse tijolinho agora eu tenho uma dúvida essa peça aqui ó ela tem esse furo e aqui ela tem essa ponta aqui ela ela entra assim e olha ela entra com esse furo para baixo o furo fica para cima aqui quer saber se ela é montada assim você o furo é pra cá ó quer saber a posição que ela é montada ok aqui embaixo mais ou menos que mais embaixo aqui eu sei né mas embaixo é assim né a mola aqui mola entra aqui aqui encosta agora a minha dúvida está exatamente aqui ó nessa peça nessa peça ó como é que ela encaixa aqui dentro se o furo é para baixo ou se é tampando assim ok valeu garoto ah cena é é é Obrigado.